Olá meus amores, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos aprender a fazer essa linda pantufa. Ela é muito fácil de fazer. Fica um modelo muito diferente e também muito bonito no nosso pé. É muito fácil. Eu acho que vocês vão conseguir fazer com bastante facilidade. Eu coloquei esses detalhes aqui em cima em pérolas, mas vocês podem colocar qualquer outro enfeite ou então deixar sem nada que também fica muito bonito. Aqui no vídeo nós vamos utilizar essa lã. A tex dela é 500 e também vamos utilizar uma agulha número 5 milímetros. Eu somente vou utilizar essa peça circular para facilitar aqui a gravação para vocês, mas vocês podem utilizar a agulha reta normal que vai dar na mesma. Esse tamanho vai servir do número 34 até o número 36, mas eu vou deixar aqui embaixo um tamanho maior para que vocês possam aumentar a peça de vocês em casa. Então se vocês já estão gostando do vídeo deixem o gostei de vocês. Se inscrevam aqui no canal. Ativem também o sininho da notificação para que vocês fiquem por dentro de todos os vídeos aqui do canal. Vamos lá então para o nosso passo a passo. Inicialmente nós vamos começar colocando na agulha 40 pontos. Eu vou fazer dessa forma os 40 pontos na agulha e já volto com vocês. Depois de colocar todos os pontos na agulha, nós vamos começar a trabalhar tirando o primeiro ponto sem trabalhar. Os próximos pontos eu vou fazer em ponto meia a carreira toda. Quem preferir trabalhar aqui em ponto tricô também pode. Vai dar na mesma o resultado final. Então eu vou fazer toda essa carreira em ponto meia e já volto com vocês. dois. Depois de fazer aqui a primeira carreira, nós ficamos com o desenho dessa forma. Aqui também ficamos com um comprimento de 24 centímetros a nossa peça. Agora eu vou continuar fazendo dessa forma. Tirando o primeiro ponto sem trabalhar. Somente o primeiro ponto da carreira que eu tiro sem trabalhar. Os outros eu faço normal. Então todos os outros eu vou trabalhar em ponto meia. Quem estiver trabalhando em ponto tricô pode trabalhar em ponto tricô todas as carreiras que vai dar na mesma no final. Então aqui eu vou fazer mais esta carreira e eu já volto com vocês. Então aqui nós vamos continuar trabalhando com o mesmo ponto por 19 centímetros. Eu ainda não sei quantas carreiras vai estar no total, mas eu vou fazer aqui os 19 centímetros. Sempre tirando o primeiro ponto sem trabalhar. Quem preferir trabalhar já esse ponto primeiro aqui pode também. Vai dar na mesma. Eu gosto de fazer esse ponto sem trabalhar que forma uma barra lateral que facilita depois a costura e também dá um acabamento melhor a peça. Mas quem preferir trabalhar esse ponto pode também sem problemas. Então eu vou trabalhar aqui em ponto meia. Quem estiver trabalhando em ponto tricô pode trabalhar em ponto tricô todas as carreiras durante 19 centímetros e eu já volto com vocês. Eu fiz aqui todas as minhas carreiras nesses 19 centímetros ficando aqui com 52 carreiras. Isso vai depender bastante do diâmetro do fio ou da lã que vocês estejam usando e aqui embaixo nós ficamos com 24 centímetros de comprimento nessa parte. Agora no início dessa próxima carreira nós vamos precisar tirar oito pontos da agulha. Então eu vou pegar dois pontos e vou tirar os dois juntos. aqui nós já tiramos dois pontos. Coloco esse ponto na agulha, pego mais um ponto e tiro os dois juntos. Aqui nós já tiramos dois pontos. Novamente pego mais um ponto e tiro os dois juntos. Terceiro ponto ponto. Dessa forma aqui nós vamos fazer. Aqui já temos o quarto ponto que nós tiramos da agulha. Vamos fazer mais quatro para ficarmos com oito pontos a menos aqui no início e eu já volto. Depois de tirar os oito pontos da agulha ficamos dessa forma. Agora nós vamos continuar trabalhando com o mesmo ponto e fazendo da mesma forma. Então eu vou tirar o primeiro ponto sem trabalhar e todos os outros pontos eu vou fazer em ponto meia ou ponto tricô. Então dessa forma aqui nós vamos fazer por mais quatro centímetros. Então nós precisamos aqui ficar com uma altura igual esse tamanho que nós temos aqui de diminuição. Então aqui em cima nós vamos fazer mais quatro centímetros aproximadamente de carreiras. Dessa forma usando sempre o mesmo ponto e eu já volto com vocês. Eu fiz aqui então os quatro centímetros de altura ficando aqui com aproximadamente doze carreiras nessa parte. Então se nós dobrarmos aqui fica do mesmo tamanho dessa forma. Agora nós vamos precisar tirar todos os pontos da agulha. Então nós vamos fazer da seguinte forma. Nós vamos pegar dois pontos e tirar os dois pontos da agulha. Igual fizemos aquela hora para tirar esses oito pontos aqui. Então colocamos esse ponto na agulha. pegamos mais um ponto e tiramos os dois juntos. Colocamos esse ponto na agulha. Pegamos mais um ponto e tiramos os dois juntos. pontos. Dessa forma nós vamos fazer por toda a nossa carreira até tirarmos todos os pontos da agulha. Eu vou fazer aqui todos os meus e eu já volto com vocês. Depois de tirar todos os pontos da agulha eu cortei o meu fio e coloquei uma agulha de ponto de costura. Então aqui eu vou passar dentro desse último ponto e agora nós temos aqui esse formato de um V. Nós vamos dobrar aqui dessa forma assim. Vai ficar aqui um triângulo. lado. Nós vamos agora costurar essa parte e essa aqui. Então eu vou sempre pegar um ponto de cada lado para que a costura não fique tão grossa. Então nós trabalhamos aqui um ponto de cada lado. Quem preferir poder fazer de outra forma a costura também pode. Fica a critério de cada um. Então aqui nós vamos dar continuidade dessa forma. Chegando nessa parte aqui nós viramos o nosso trabalho e costuramos aqui também. Da mesma forma que estamos fazendo desse lado. pronto. Vamos fazer dessa forma quando eu chegar aqui eu volto com vocês para nós fazermos essa outra parte juntos. Terminei então a costura desse lado e desse. Aqui eu fiz um nó. Escondi o meu fio e cortei. Agora nós vamos virar aqui o nosso trabalho. para sabermos aqui onde nós vamos costurar. Nós vamos pegar essa parte e vamos dobrar aqui e do meio da peça aqui para trás nós vamos costurar. Então aqui nós sempre vamos se quiserem colocar um marcador aqui para ficar mais fácil também pode. E aqui eu vou aproveitar esse fio que eu já tinha aqui de início do nosso trabalho e nós vamos costurar da mesma forma. Sempre pegando um ponto de cada lado até chegar no meio do nosso trabalho. Então quando eu chegar aqui no meio que nós vamos marcar bem certo aqui. Quando chegarmos aqui no meio nós fazemos um nó. podemos esconder o fio e cortá-lo. Depois de costurar então metade aqui da nossa peça dessa parte. Nós podemos virar do lado direito e agora já podemos adaptar ao nosso pé. Então aqui nós dobramos bem. Essa parte aqui de cima nós vamos dobrar para frente. Aqui nós podemos ajustar da forma que ficar melhor ao nosso pé. Também aqui nós podemos colocar enfeite se nós desejarmos. Podemos colocar algum enfeite ou deixar assim sem nada que também fica muito bonito. Então meus amores aqui está a nossa peça de hoje. É só adaptar bem ao pé. Fica uma graça e também muito confortável de usar em casa e para dormir também. Então meus amores eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se vocês gostaram deixem o gostei de vocês. Se inscrevam também aqui no canal. Ativem o sino da notificação para vocês ficarem por dentro de todos os vídeos que eu posto aqui para vocês com muito carinho. Muito obrigada pela atenção de todos. Um beijo no coração. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.